A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A fábrica de óculos da família Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 3457 5030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria, Rogério? Tem alegria, Padre! Maravilha! Rogério, hoje terça-feira, dia do Grupo de Oração É isso mesmo? É isso mesmo! Hoje terça-feira tem Grupo de Oração Às 19 horas e 30 minutos Na Casa de Maria E na Comunidade Nossa Senhora de Fátima Do Parque Zabane É, Rogério! Amanhã, quarta-feira, dia do... Terço dos homens Homens com o terço na mão Homens com o joelho no chão Homens em ordem de batalha, Padre! Exatamente! Homens em ordem de batalha com o terço na mão E aí, Rogério? Quinta-feira, duas novenas, às três horas da tarde, às sete e meia da noite Eita, coisa boa, hein? É, coisa boa, Padre! Novena de Nossa Senhora, desatadora dos nós Às três horas da tarde e às sete e meia da noite Com Oração dos Três Arcanjos Maravilha, hein, Rogério! E tá chegando, hein, Rogério? O nosso oitavo cerco de Jericó É, Padre, já tá chegando mesmo Segunda-feira que vem Começa o nosso cerco de Jericó O oitavo cerco de Jericó Da paróquia São Paulo Apóstolo Em dois horários Às três horas da tarde e às sete e meia da noite Cada dia um padre diferente rezando com a gente Vai ser tremendo, Padre! Rogério, qual é o canto que você gosta? Olha, Padre, eu gosto dessa daqui, ó Faz assim, ó Já posso ver o esplendor da tua glória Já posso até sentir o cheiro da vitória Pois aqui neste lugar A arca do Senhor está É, bonito, hein, Rogério? Esse aí, quando canta, vou te contar, hein? E aquele outro lá também, Rogério Muralhas caíram Muralhas caíram Dia de glória Então eu viverei Eu viverei Para proclamar Meu Deus abriu o mar Deserto já passou Vitória enfim chegou É, eita, coisa boa, né? A gente canta, a gente louva, a gente escuta a palavra de Deus Cada dia um padre, não é? Que vem às três horas da tarde, também às sete e meia da noite E começa a segunda-feira, é isso, Rogério? Isso mesmo, padre Começa segunda-feira, dia 23 Serão sete dias e sete noites De intensa intimidade com Deus Como eu disse, cada dia um padre diferente Rezando com a gente Imperdível Imperdível Às três horas da tarde E às sete e meia da noite Começa a segunda Dia 23 Que maravilha Imperdível Imperdível Rogério, na casa de Maria Teve vários encontros, né? Esses encontros que a gente chama de gota de esperança Esses encontros curtos, né? Mas Profundos, padre É, profundo Isso mesmo, meu garoto E vai ter mais um, Rogério Tá sabendo? Tô sabendo E vai ser no dia 11 de junho, padre É, Rogério Dia 11 Véspera de Véspera do dia dos namorados Isso mesmo Dos dia dos namorados E aí, Rogério Vai ser um encontro para solteiros Isso mesmo, padre Encontro para solteiros e solteiras Dia 11 de junho Às 18 horas Lá na casa de Maria Que maravilha Que maravilha, né, Rogério? É, a pessoa vai lá Pra escutar uma palavra de Deus E outra coisa, né, Rogério As pessoas muitas das vezes Estão solteiras, né? Porque, na verdade Elas não querem também, viu, Rogério Qualquer, assim Um relacionamento qualquer Uma coisa qualquer As pessoas querem Uma coisa séria, né, Rogério? É, padre A pessoa não encontrou ainda Aquela Vamos dizer assim Aquela alma gêmea, né? Pra constituir uma família Né? Pra poder viverem juntos Realmente É, exatamente Pra constituir sua família Ter filhos, né? Pois é Então não é nem questão De estar encalhado Ou estar encalhado É questão mesmo Da pessoa Escolher uma pessoa Pra caminhar junto, né? Pra somar na vida, né? Exatamente, padre Pra somar Né? Turma não diz aí? Se não for pra somar Some Maravilha Então, dia 11 Já coloca na agenda De vocês aí Vai ter um encontro De solteiros Na casa de Maria, né? Quem que é a pregadora, Rogério? A pregadora, padre É a Bárbara E o tema do encontro, né? Uma espera no senhor Como Sara e Tobias Maravilha Rogério Com voz de louco Do nosso cerco de Jericó Oitavo cerco de Jericó Da paróquia São Paulo Apóstolo As muralhas vão cair De 23 a 29 de maio Em dois horários Às três horas da tarde E às sete e meia da noite Cada dia Um padre diferente Rezando com a gente Venha participar Do oitavo cerco de Jericó Da paróquia São Paulo Apóstolo Na casa de Maria De 23 a 29 de maio Serão sete dias E sete noites Na presença de Deus Clamando o seu amor E a sua misericórdia Oitavo cerco de Jericó Da paróquia São Paulo Apóstolo As muralhas vão cair Coisa boa Senhor Jesus Que é o caminho Que é a verdade Que a vida de Guineiros A abençoar Santificar E exorcer Essa criatura água Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto